O que é o feriadão? Vamos curtir o feriadão ou não, cara? Eu quero muito pegar um bronze e conhecer umas gatinhas na praia. Vocês vão passar o recreio de hoje em sala organizando todos esses livros velhos em... ordem alfabética. Mas foi tudo culpa da maléssica. O quê? Não, não foi só por hoje. Vocês estão atrapalhando a aula a semana toda. Espero que isso ajude a aprender a lição. Enfim, já estão prontos pra ir ou não? Ir? É, eu e a Matista vamos dar um rolê. Queremos que você fosse junto. Dar um rolê? Ah, é. É o que os amigos fazem juntos. Bom, onde vamos dar um rolê, amiguinhas? Tcharam! Bem-vindo ao Funland. Você me trouxe pra uma placa? Não, não. É pra gente entrar. Milady, não vê que ele só quer casar com a senhora por sua posição financeira? Aí, vai aonde, maninho? Orso Polar vai ao mercado. À noite? Filas menores. Calma aí, como é que você vai pra cidade? Tá meio tarde pro ônibus. Orso Polar dá um jeito. A história já era. Ah, 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 mas o que é isso? Ah, ah, mas como é que é? Meu nome é Henry Cougan e eu tenho... Eu tenho dez anos. Eu escondi a outra metade do mapa do tesouro no globo de Banker. Eu não tenho tempo pra explicar. As riquezas que o tesouro vai trazer estão vindo atrás de mim. Isso, cartinha da namorada, é? Essa foi muito boa. Não, é o mapa secreto de um tesouro enterrado que um Cougan deixou pra achar um tesouro especial. Clarêncio, tenho certeza que ninguém enterraria um tesouro aqui em Aberdale. É sempre numa ilha deserta. Vem ajudar a gente com os livros. Ih, olha! Esteficha, ei! Preparado pra curtir uma praia, né, amigão? Sabe o que é, titio avô? Eu já me inscrevi na competição do rei da praia também. Primeiro eu só preciso deixar os meus óculos no ponto. O que acha mais maneiro? Caidinho pro lado ou um pouquinho mais pra baixo, assim? Porque eu tô na vibe de um visual mais descolado. Eu gostei de todos. Coragem. Vamos seguir a lógica. Três, por favor. Claro, mas temos regras novas aqui. Precisa ter este tamanho. Foi mal, gente. Parece que esse trio tem que crescer antes de brincar. Eu não tenho que crescer. Essa altura indica a minha raridade e importância. Eu exijo entrar, seu tonto! Querem ser banidos pra sempre? Não, valeu, senhor Smiley. Trio baixinho saindo. Olá. Olha só esse cara. Siga o olho e encontre sem medo. Na sala dos livros, o grande segredo. Depois, no jardim onde os jovens bagunçam, cave a areia onde crianças balançam. Juntos sob a luz do sol, o grande olho será o farol. De livros e areia até o portão, o maior tesouro estará em sua mão. Que legal. Ah, que seja. Mas então, onde eu estava? Ah, é. Festa. Hã? Por que eu estou enxergando esquisito? Essa não. Esse era o meu último par maneiro de óculos. Eu não vou ganhar a competição do rei da praia com esse óculos quebrado. Quer saber? Eu acho que eu tenho um par de óculos maneiro no porta-luvas. Sério? Hã! Cuidado pra não pegar os óculos amaldiçoados. Ah, mas é claro. Vamos crescer. Transformação. Peridote? É, eu devo estar enferrujada. Por que não vão vocês dois? Ah, o quê? O quê? Tem certeza. Claro que eu tenho certeza. Eu posso pesquisar qual é a sensação de uma montanha-russa. Vão rápido pra voltarem rápido também. Ah, tá legal. Clarencio, a gente nem sabe se isso nem é mesmo, Daniel. Faço pra cá, eu bati o recorde do Caça-Tesouro 2. Isso é molezinha. Livros, biblioteca, areia, parquinho, fácil, o quê? Ah, gente, pelo amor de Deus, tem um mapa atrás. É, com certeza tem um tesouro enterrado na escola. Todo mundo se separa, o Fortão vem comigo. Ah, que beleza. Caça o tesouro na biblioteca, Cougan, aí vou eu. Ok, moço, deu R$ 25,50. Olha só isso, eu peguei o jeito. Olha aí, olha aí. Eu tô arrasando. Esse jeito. Sai da prancha do urso polar. Ah, isso aqui é seu? A gente estava admirando as melhorias e customizações. É um produto de altíssima qualidade que você tem aqui. E aí, quer vender por quanto? Não está à venda. Desculpe, como é que é? Ele disse que não tá à venda. Eu sei o que ele disse, Bryce! Ah, me desculpe, amigo. Eu não sei se você entendeu bem a pergunta. Quero comprar o seu produto. E quando eu quero uma coisa, eu consigo. Urso polar, repete. Não está à venda. Levanta daí, cara. Ai, Carol, mas tá tudo bem com você? Com licença, senhor. Precisa assinar o cartão. Tenha uma boa noite, senhor. Obrigado. Senhor, quer que eu cheguei à polícia? O urso polar vai cuidar disso. Pisa. Quem está entrando? Ah, Steve Pizza. Aqueles que querem proteger os olhos devem escolher entre percepções do prazer ou visões da verdade. A escolha deve ser sábia ou irás se arrepender. Tá bom, tá bom. Poupa a sua saliva, o esquisitão. Me dá aquele maneiro ali. Óculos sinistros! Uh, é isso aí! Tô tão maneiro quanto eu me sinto. Ah, você é o mais maneiro, Steve Pizza. Aí, onde arrumou isso? Hã? Perguntei, onde arrumou isso? Ah, demônio! Steve Pizza, qual é o problema? Você tá bem, cara? Tô, eu tô bem. Eu só vou conferir uma coisinha. Steven, amedista! Olhem esse ser. A cabeça é inchada, cheia de pensamentos. Olhos cheios de compaixão. Ele me entende. Eu preciso. Agora! Peridote, ele é um prêmio. Você tem que ganhar primeiro. Toque para jogar, mas não quatro vezes. Olá, Steven! Senhor Smiley! Tá trabalhando nas argolas também? É, a Funland tá com funcionários em baixa. Entendi. Que bom que você tá achando graça, Steven. Porque eu não vejo a minha cama há seis dias. Que nem tava no mapa! Armadilhas! Enciclopédia Ponto de Vista Livros com figuras! Ai, ratos! Ah, eu acho que não é rato. Um esquilo, talvez? Ou um camundongo? Pois é, você vai ter que cavar a caixa todinha. Ei, meninos! Achei uma coisa aqui! Que? Mandou bem, Amy! Não mexe nada! Bukashka. Zakhotay. Não, não. Nós não vendemos doces aqui. Tá achando que você tá onde? Eu não mandei você não voltar mais aqui. Urso Polar precisa achar alguém. Quer a minha ajuda de novo? Não conte para ninguém que eu te dei isso. O esconderijo deles é do outro lado da cidade. Tome cuidado. São muito perigosos. Eu ganhei! Olha... Tem que acertar as argolas primeiro, bobinha. Trinho baixinho jogando. Última chance! Vamos conseguir! Isso é armação! Eu não salvei a terra para isso. Foi mal, Peridote. Não. A gente vai ganhar o prêmio. Aí, senhora Smiley! O Cebola está ali tentando atiar fogo na montanha russa? Olha, eu não vou cair nessa história de novo. Não! Eu ainda estou pagando o último para você! Minha nossa! É o Steve Pizza! Caramba! É o Steve Pizza! Óculos novos? Nossa! Demais! Então, você pode autografar em nome de monstro. Não, não, não! Isso está sinistro, credo! São amaldiçoados! É só uma fatia de pizza falante qualquer. Que nojo! Então, eu vou só comer minhoca. Saca só isso, galera! Uma fatia de pizza comum e chata! Oh, galera! Relaxa! Sou eu, o Steve Pizza! Eba! Almoço! Ai, não! Que maravilha! Isso aí, gente! Isso vai ser muito bom! Vocês vão ver! Peraí! Que que é isso aqui? Boa cebola! Toda essa correria! Eu nem sou de sindicato! Aí, senhor Smiley! A Peridote acabou de acertar uma! Acertei? É mentira! É! Eu acertei uma argola! Olha só isso! E eu achando que estava armado! Toma aqui, menina! É uma irmãzinha! Com licença, houve um engano! Era pra eu ganhar aquele ali! Tá falando do grandão? Foi mal! Aqueles são dez argolas! Olha só! Aí, galera! Essa noite vai ser épica! É por falar assim que as pessoas chamam a gente de brogramadores! Mas é! Vai ser épico! Vai ser épico! Uma amenda! Fortaleza encoberta Fortaleza encoberta Bunda de marés Fortaleza encoberta Customer initiated Quem tem coragem de desafiar os programadores? Dê licença, cara. Vamos ver seu novo robô todinho com meu novo destruidor Supremo X-235. Isso é o melhor que vocês têm? Isso vai ser moleza. É claro, vai ser. Vai, vai! Isso aí! Acabou com ele! Óculos de sol! Com licença, pode me ver um óculos maneirinho aí, por favor? O que é isso, hã? Eu não vendo nada pra fatia de pizza chata, capiche? Dá o fora, hã? Ah... Steve Pizza? Me desculpe, sinto muito. Pode levar meu melhor par de óculos bem baratinho. Ha! Você era mais assustador antes. Deixa eu pegar uma grana aqui na carteira. Ah! Eu não quero minhocas! Eu tenho que fugir desse pesadelo! Ah! Os olhos sábios! É o Kuga! Kuga! Um hambúrguer! Um hambúrguer sobre a queimadura de pizza! Cara, comeu som maneiro! Mandei muito!